Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal Jefão TV. Eu vou tentar pegar 80 mil inscritos desse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024, quarta rodada, lembrando galera, a classificação foi atualizada após os jogos das 16 horas desse domingo dia 28 de abril de 2024. O Botafogo é o líder com 9 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo colocado com 8 pontos, o Bragantino é o terceiro colocado com 7 pontos, o Bahia é o quarto colocado com 7 pontos, o Cruzeiro é o quinto colocado com 7 pontos, o Flamengo é o sexto colocado com 7 pontos, o Atlético Paranaense é o sétimo colocado com 6 pontos, o Grêmio é o oitavo colocado com 6 pontos, o Internacional é o nono colocado com 6 pontos, e o Criciúma é o décimo colocado com 5 pontos. O Fortaleza é o décimo primeiro colocado com 4 pontos, o Corinthians é o décimo segundo colocado com 4 pontos, o Palmeiras é o décimo terceiro colocado com 4 pontos, o Juventude é o décimo quarto colocado com 4 pontos, o Fluminense é o décimo quinto com 4 pontos, o São Paulo é o décimo sexto com 3 pontos, e na zona de rebaixamento o Vasco é o décimo sétimo com 3 pontos, o Vitória é o décimo oitavo com 1 ponto, e as equipes que não pontuaram ainda é o Atlético Goianiense em décimo nono com 0 pontos, e o Cuiabá em vigésimo com 0 pontos. E lembrando, para finalizar a quarta rodada ainda falta jogar Juventude e Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Goianiense, e São Paulo e Palmeiras, aí finaliza a quarta rodada. Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam, e comente aí se o time está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2024 até o momento, quantos pontos o seu time está fazendo até o momento? Comente aí, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal, o Javão TV, e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, eu conto com a ajuda de vocês, e até o próximo vídeo, tchau, obrigado. Tchau, tchau.